Existe um... cada vez mais uma batalha pela automação caseira, né? Então a gente tem a Apple, a gente tem a Amazon, a gente tem o Google brigando pelo espaço caseiro, o espaço de casa. E não só pelo celular, mas por automatizar tudo. Iluminação, temperatura da banheira, tudo, absolutamente tudo. As fechaduras também. Então, essa batalha é uma batalha trilionária, né? Porque as pessoas querem cada vez... elas ficam cada vez mais dentro de casa. Cada vez elas querem mais conforto em casa. E cada vez mais as empresas de tecnologia, elas estão pensando como que a gente vai aumentar a quantidade de conforto no espaço que as pessoas mais estão, que são dentro de casa. E essa batalha pela automação doméstica, automação residencial, né? Tanto da Apple, da Amazon e do Google, tá ficando gigante e vai ficar cada vez mais. Engraçado que isso me lembra muito a... essa mesma batalha que teve na década de 50. 50, 60, quando as empresas, elas, no pós-guerra, elas aproveitaram toda aquela estrutura que elas montaram para... para a guerra, né? As empresas, na segunda guerra, as empresas, elas, as fábricas, elas ficaram em função da guerra. E aí, depois, quando a guerra acabou, ficou aquela mão de obra, aquela estrutura toda ociosa. E aí que elas pensaram, a gente, vamos fabricar coisas, né? E aí começou a se fabricar fogão, geladeira, toda aquela base de eletrodomésticos que a gente hoje tem como mercado gigante. E isso na década de 50 e 60, isso cresceu demais nos Estados Unidos. E parece uma volta a isso que é automação residencial. em que a gente cada vez mais vai ter os instrumentos para que a sua casa seja uma casa inteligente. E a gente está nesse movimento de casas inteligentes, cidades inteligentes. Isso daí é o que faz com que... isso vai fazer com que novos players entrem no mercado de uma maneira arrebatadora. E no Brasil, obviamente, que esse movimento vai chegar. Gosto muito de vir aqui para os Estados Unidos, porque a gente consegue... a gente consegue ver o que vai acontecer no Brasil daqui a 5 a 10 anos. E é olhando para cá, olhando para cá que a gente entende o que vai chegar lá. E a gente consegue se antecipar as tendências, criando coisas realmente grandes, porque é uma demanda do público. Uma empresa realmente grande, que cresce brutalmente, não é porque ela criou uma necessidade, é porque ela soube identificar uma necessidade. Então, por exemplo, painéis solares portáteis. Olha, isso é genial. Num Brasil que faz sol pra caramba o ano inteiro, isso aqui é genial. Está aqui. E a gente lá está brigando para saber se a gente vai colocar painel solar com isenção de imposto. Genial isso aqui. Genial. Genial. Genial.